Uh, estou aqui de novo, agora um lugar um pouco mais embaixo, mas bem do lado da cascata, além do que dá para você ter uma vista de toda a cidade, dá uma olhadinha aqui, tem um rio lá embaixo cortando a cidade, fantástico, pedras, mais uma vez como eu falei antes, gelo lá em cima, tem um contraste de floresta com montanha, gelo, tudo. Aqui o pessoal, os boludos, pedras são no Brasil, as duas emilhas boludas, comendo uma batatinha, e aqui estamos no pé da cascata, então, vou mostrar para vocês aqui, realmente uma pintura, uma pintura, uma queda de água, e eu estava lá em cima até há pouco tempo, tem uma água pegando aqui agora, olha. E lá embaixo, a nossa vista, a vista, olha que vista, coisa bem feia, parece um quadro, uma pintura, o cara é pará de cima mesmo. Se você tiver a oportunidade de vir, realmente é algo fora do comum. Você enxerga umas casinhas na ponta da montanha, você não acredita como, que pode construir casas naquele pequeno espaço lá em cima. Também lá, corre um túnel, uma estrada, um túnel dentro da montanha, então, realmente é um país de primeiro mundo, não tem nem o que discutir. Fora isso, outra coisa chamou a atenção, além da beleza natural, e o que a gente também aconteceu na semana anterior que nós tivemos aqui, é o calor. Olha só, não tem uma nuvem no céu, e olha como é que eu estou, pelado, sem camisa, ou seja, está mais frio no Brasil do que aqui na Noruega, pode isso. Então, frio na Noruega, desconheço até agora, não conheço realmente esse frio norueguês, né? Então, mais uma condição climática que vem nos favorecer aí, para estar fazendo esse passeio, conhecendo esse país, essas cidades maravilhosas da Noruega. Então é isso, fico por aqui, esquece só um pouquinho, tomar mais um mate, depois voltar para o navio, um tempo suficiente para coçar o saco, não fazer nada. E é isso, a gente vai se falando na próxima. Tchau, galera! Tchau, boludos! Uh!